Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer a receitinha pra vocês do suco detox. Eu nunca tomei, tá? Eu nunca tomei esse suco e nunca fiz também, mas eu tô com muita vontade de tomar assim, sabe? E tomara que eu goste pra mim poder levar isso comigo, assim, tomar às vezes, de vez em quando, né? Ou tomar direto, porque é bom, tem vários fatores que dá ok pro suco detox. Então eu vou mostrar pra vocês como eu faço, como eu organizei, guardei tudo pra eu fazer, assim, por vários dias. Bom gente, eles já estão congelados, tá? O que eu coloquei aqui? Eu coloquei a abacaxi e a couve. Então, deram nove saquinhos desses, ó, que eu já deixei tudo prontinho, congelado. Eu não fiz nenhum ainda, tá? Eu esperei pra fazer junto com vocês. Eu vou colocar 300ml de água, tá? Um pedaço de gengibre e o meu congeladinho. Eu coloquei mais 100ml de água porque ele tá bem consistente, tá? Eu vou colocar gelo também pra ficar bem, 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 bem geladinho. Pronto, gente, agora eu vou provar. Nossa, ficou bem grosso. O abacaxi ficou bem grosso. Hum! Hum! Sabe, aqui eu pensei que tinha ficado grosso, mas não é. É porque o abacaxi tava congelado, então ficou uma espuminha de gelo, sabe? Tipo assim. Ó, a cara não é muito boa, né? Cheiro de abacaxi. Então, vamos provar. Não coloquei açúcar. Não coei. É bom não coar também, porque as fibras são muito boas. Não é ruim, não. Ó, gente. Não é ruim, não, viu? O gostinho do gengibre também dá pra sentir. Da couve nem dá pra sentir quase, mas é o abacaxi e o gengibre. Tipo, não é o melhor suco do mundo. Mas dá super, dá pra tomar. Pensei que ia ser mais amargo, sabe? E essa espuminha aqui, ó. Em cima. Uma delícia. Meu marido não vai gostar. Porque ele não tem açúcar nem nada. Mas, gente, é bom. Eu coloquei naquele saquinho lá, eu coloquei duas rodelas de abacaxi e duas folhas de couve. E um pedacinho de gengibre, né? Que dá aquele tanto de saquinho. Mas deu bastante suco. Da próxima vez que eu fizer... Porque essa foi a primeira vez, né? Da próxima vez que eu fizer, eu vou fazer menos. Dá pra me fazer uma rodelinha de abacaxi com uma folha de couve. Porque daí dá um copão assim, né? Porque aqui vai dar um copão e mais um... Vai dar uns dois copos aqui. Daí eu acho muito assim. Eu fico muito estufada. Mas, tipo... Super aprovado, gente. Façam na casa de vocês. É muito, muito bom, né? E ele é super famoso. Eu sempre ouviu falar. E, finalmente, eu experimentei e gostei. Bom, gente. Então, os beijinhos de hoje. Vai para... Alexandra Silva. Um beijo. Joyce Lopes Dias. Que a gente conversa por e-mail. Então, Joyce. Um beijão. Muito, muito obrigada pelo carinho. Ana Faria... Ana Faria Guimarães. Que também a gente conversa bastante pelo WhatsApp. Né, Ana? Um beijão. Muito, muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? A Camila. Que também a gente conversa pelo WhatsApp. Eu não esqueci do seu beijinho, tá, Camila? Então, um beijo. E a Kawane também. Que a gente conversa pelo WhatsApp. Então, um beijo também. Muito, muito obrigada. Vocês são umas fofas. E a... E também para a India Mila. Um beijo, meninas. Muito, 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 muito obrigada pelo carinho de vocês. Vocês são... Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Se inscreva no canal. Me segue nas redes sociais. Instagram. Snapchat. E Facebook. Que eu sempre estou postando fotinho do lado. Do que eu estou comendo. Do que eu estou fazendo. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau. E tchau.